E aí, torcida tricolomus, queridos amigos, como é que você está, rapaz? Bom, eu estou animado, mas é porque eu gosto de fazer os vídeos animados, mas esse vídeo aqui, a informação é bem estranha, tá? E, Mário do céu, e agora, velho? Bom, tu vai entender o que a gente está falando aqui nesse vídeo, a informação é um pouco tensa e... E vamos lá, né? Se inscreva aqui no canal, Hora do Flux, se você ainda não é inscrito, tá? É de graça, você pode se inscrever aqui que é de graça, cara, fica tranquilo, é um botãozinho vermelho logo abaixo do vídeo. Logo após se inscrever, também vai aparecer um sininho, clique nesse sininho e resolva o seu problema de notificação. Vai ser sempre notificado com a gente aqui para trazer novidades para você sobre o Fluminense. Outra coisa também que é importante é largar o dedo no like, tá, meus amigos? O like é top, mano, olha só, o like é demais. Quando você clica nesse like, você automaticamente, olha que legal, automaticamente começa a divulgar o vídeo. Então, lembra que eu falava para você? Pô, manda no grupo do WhatsApp, coloca para o tio que é tricolor e tal. Então, nesse caso, se tu clicar no gostei, o YouTube entende que é um bom conteúdo e ele vai entregar para mais pessoas. Então, ajuda a gente aí. É de graça, é rápido. É isso aí, um tricolor ajuda o outro tricolor. Meus amigos, a grande virada que o Fluminense teve na temporada, e não foi uma virada para um lado bom, mas uma virada para um lado ruim, foi a venda de Luiz Henrique. Depois da venda de Luiz Henrique, ou do anúncio da venda, porque a venda já estava acontecendo há muito tempo, mas o anúncio da venda, as coisas começaram a desandar muito no Fluminense, tá? E eu digo... Eu digo desandar em relação a sentimento, a frustração. O torcedor, mais uma vez, sentiu ali que não poderia fazer nada, ficou chateado, até que no jogo contra o Botafogo não... Teve a galera lá, a galera top que representou a gente lá, mas não foi aquele número da torcida do Fluminense que a gente estava vendo nessa temporada e no fim da outra, né? Uma galera engajada e tal, indo para cima, apoiando o Fluminense. Por quê? Porque vendeu o seu melhor jogador. Mário Bittencourt veio a público... Esse é o contexto para você entender. Mário Bittencourt veio a público e falou, olha, a gente tem que vender o Luiz Henrique agora, porque a gente tem umas contas para pagar agora, e a gente precisa desse dinheiro agora. Tipo, não dá para esperar. A gente pega esse dinheiro, resolve esses problemas, mas vai ter que vender o Luiz Henrique agora. Então... E quando ele falou agora, a gente sabia que algumas contas estariam chegando agora mesmo, no fim de março. As contas importantes. Só que a notícia que traz o NetFlow para a gente é o tipo de notícia que consegue deixar o negócio pior. Por quê? O objetivo de vender o Luiz Henrique a preço de banana era para ter o dinheiro agora, correto? Se fosse, era para deixar o Luiz Henrique atuando aí. Entendeu? Para que lá na frente, no meio do ano, vendesse o jogador com valor a mais. Porque vender a gente sabia que ia. Só que olha o que acontece. Notícia aqui do NetFlow. Um beijo, um abraço para todo mundo. NetFlow, Paulo Brito, Leandro Dias, meu amigo Siri e vários outros amigos. O Matheus também. Estamos aqui com essa notícia. Eu vou falar o seguinte. Flu ainda não recebeu parcela de Luiz Henrique e segue com dívidas importantes. Então, eu vou terminar de ler a matéria, mas só para você entender. Lembra que eu falei que a venda do Luiz Henrique foi desse jeito porque precisava do dinheiro para agora? Mas ainda não recebeu. E o que acontece? Lascou. Porque vai vender o jogador a preço de banana e o problema vai continuar aqui. Olha onde a gente se meteu. Tiago, então não adiantou vender Luiz Henrique para nada? Vamos esperar. Torcedor GD23. Vamos esperar para que a parcela chegue. Mas até agora, até agora, até esse presente momento, vendemos o Luiz Henrique à toa. Os caras compraram o jogador a preço de banana e o Fluminense vai continuar com a conta porque não vai ter dinheiro para pagar. Olha só. Olha a matéria. Dá uma ilustrada melhor no que você precisa saber. Vai dizer o seguinte que o clube precisa pagar Del Valle. Salários e premiações. Del Valle é aquela negociação, a parcela do Orejuela e do Sornosa. Que se não pagar, vai para a FIFA, pode perder ponto, pode deixar de inscrever jogadores, não vai poder fazer transferência. É bem difícil. O Fluminense negociou no último mês, piriripondou. ser justificativa pela venda do atleta, até então do time, foram as diversas dívidas a serem pagas a curto prazo. Exatamente isso que o Mário falou. Mas o Tricolor ainda não recebeu a primeira parcela. Isso aqui, cara, o Netplo apurou que em cima desse contexto o Fluminense continua devendo as premiações do título da Taça Guanabara, classificação a pré-libertadores e a fase seguinte, embora tenha sido eliminado pelo Olimpia. Então o Fluminense tem premiações a serem pagas da Taça Guanabara, a classificação para pré-libertadores, que foi uma premiação para a galera da temporada passada. Alguns já saíram, mas tem que pagar. Pelo Fluminense ter passado do Milionários, entendeu? Tudo isso tem que pagar agora premiações. Mas entendeu? Os caras ganham salário e ainda tem que ficar premiação. Eu não sei lá. É melhor ficar quieto. Fica onde fora da etapa de grupos. Ok, vai falar. Isso ocorre porque a primeira parcela da negociação do Luiz Henrique ainda não caiu, tá? A tendência é que esteja na conta do Tricolor nos próximos dias possibilitando que ao menos um pedaço da dívida do Del Valle e os salários sejam colocados pagos até o fim do mês, tá bom? Então vai dizer que vai lembrar que o Luiz Henrique só deverá sair no meio do ano para o Betis. Então olha só. Até agora não caiu nada. E a matéria diz pode cair nos próximos dias e é agora a nossa torcida porque vendido o Luiz Henrique está vendido. mas se agora o Betis não pagar a gente o que o Mário vai fazer? E agora, Mário? Bom, eu espero que de fato como diz a matéria que nos próximos dias esse dinheiro venha estar caindo nas contas do Fluminense para que o Fluminense consiga pagar pelo menos essa conta do Del Valle que é a conta mais urgente porque se não pagar vai ter punições nível FIFA e essas punições são severas severas e severas então o Fluminense precisa fazer isso acho que faltou planejamento do Mário Bittencourt deixar estourar a bomba agora aí ter que vender o sua joia por pouco lembre-se o problema não é vender vender o Fluminense é vender mas o quanto que vendeu e quando vendeu e o momento que isso foi divulgado e tudo isso é erro não vendeu o jogador vendeu o jogador ok mas não dava para se organizar melhor em janeiro o Mário Bittencourt fez uma coletiva falando olha o Fluminense está bem estamos pagando as contas com muita dificuldade mas estamos pagando o Fluminense está em dia perigo e pão doce aí passa assim um mês bum fevereiro começa a cair o mundo né porque as contas chegaram e parece que pô cara muito esquisito isso mas vamos lá tomara que resolva né a nossa torcida para que resolva resolva e resolva porque já vendeu o Luiz Henrique tá gente então o mínimo é que de fato essa venda sirva para pagar essas contas e que a gente de verdade torcedor venha sair disso venha sair dessa loucura que é vender o almoço para comprar a janta tá sei que muitos pregam para você porque o Fluminense está no caminho maravilhoso lindo e show né eu particularmente ouço isso há muito tempo e tenho medo de estar ouvindo tanto tempo isso e no final de contas nada está mudando tá pessoal então vamos torcer para que no futuro Fluminense consiga outras alternativas para voltar a ser aquele time vencedor aquele time que conquiste títulos e que seja um clube organizado é isso que a gente pode né não é demais né os caras estão ali para isso ai meus amigos e aí vamos comentar a sua opinião e agora Mário liga para os caras filho resolve aí vambora eu sou Thiago Ferreira ficando por aqui agradecendo você por assistir esse vídeo se inscreve então no canal deixe o like também e ative o sininho e o tricolor para todas as notificações é um prazer enorme ter você aqui meu amigo beijão do seu coração fiquem todos bem tchau e valeu pessoal tchau 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 tchau